Hoje, 23 de junho, quarta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 104 e 105, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e o seu poder. Buscai constantemente a sua face. Procurai o Senhor Deus e o seu poder. Buscai constantemente a sua face. A busca do Senhor e da sua face é o desejo de todos os orantes de todos os tempos. Porque Deus nos criou para contemplar. A nossa criação nos dá a nossa identidade. Nós fomos criados por Deus e para Deus. E por isso, nós vamos ler durante todas as Sagradas Escrituras, homens e mulheres buscando a face de Deus. A começar com Moisés, no alto do monte Sinai, dizendo, Mostra-me, Senhor, tua face. É esse o desejo mais íntimo, porque é esse o desejo que torna o coração humano feliz. Esta face do Senhor nos é revelada de forma plena, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai enviou o Seu Filho, que assumiu a nossa natureza humana no ventre da sempre Virgem Maria. E se tornou o Deus visível. Aquele Deus que todos os homens buscaram, sonharam e anseiam. Na pessoa de Jesus, ele assumiu a forma humana, a natureza humana, para que assim possamos contemplar a sua face. E como podemos contemplar a face de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? De forma especial, quando meditamos, quando lemos em espírito de oração, ou poderíamos dizer, fazendo o lexo divino, a leitura orante das Sagradas Escrituras. De forma toda especial dos Evangelhos. Onde nós vemos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o momento da sua encarnação, a sua infância. Depois da sua vida apostólica, a sua vida missionária, durante três anos, ele vai curando um, libertando o outro, ressuscitando outros. E ensinando, e por fim, ele morre em uma cruz, para nos salvar, ressuscita e retorna para a casa do Pai. Quando contemplamos a vida de Jesus, quando meditamos a vida de Jesus, nós podemos experimentar aquilo que todos os homens e mulheres desejaram antes da vinda de Jesus Cristo, mas nunca puderam fazer de forma plena, que é contemplar a Deus. Assim, na medida em que vamos, conhecendo a vida de Jesus, contemplando a sua obra de salvação, nós contemplamos a face de Deus. quando Deus nos chamar desta vida e passarmos da morte, com a graça dele sermos fiéis, sendo fiéis a ele, teremos a graça de vê-lo face a face no céu. Mas nesta vida, a contemplação de Deus se dá pela fé na pessoa, na vida e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, junto com o salmista, concluímos, rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 104, 105, que diz Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Amém.